Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma Liga Pauper jogando de Naya dianteira. Esse deck que surgiu há um tempo atrás, mas que não está muito em alta ultimamente. Quem pediu essa lista e esse deck foi o Caio Araújo, através do serviço de gameplays do canal. Então já agradeço imensamente, muito obrigado Caio Araújo. O valor, para quem quiser pedir uma Liga Pauper, é de R$ 74,90. Nesse caso aqui dessa Liga, ela vai ficar dividida em cinco partes. Então hoje eu vou postar a primeira partida e nos próximos dias eu vou postando uma partida por dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou viajando. Então, carnaval e tudo mais, aproveitem o carnaval também. Então até terça-feira vai ter partidas dessa Liga de Naya dianteira para vocês assistirem. Falando um pouco sobre a lista, eu quero falar que essa ideia aqui de deck é bem interessante. Eu acho que ela não está muito bem posicionada. É um deck que ele tem alguns problemas. É um deck meio engessado no meu ponto de vista, já que tem um gap. Não sei qual que é a palavra para gap em português. Mas tem uma ponte. Não sei qual que é a... Nossa, está meio difícil de achar as palavras. Mas tem um gap que separa ali as remoções de uma e duas e o Cleanse e o Whitefire para as cartas de cinco manas. Então fica... Em alguns momentos fica um pouco estranho de jogar com esse deck porque tem muitas coisas pesadas, mas a gente quer se defender também ao mesmo tempo com as nossas remoções eficientes. Isso às vezes acaba atrapalhando ao decorrer da partida. Às vezes a gente está com muita carta pesada ou tem muita carta leve e só tem uma ou duas pesadas que podem tomar um counter. Então isso às vezes acaba atrapalhando de uma maneira geral. Mas vamos ver como é que o deck se sai aqui. Basicamente a nossa ideia é utilizar o vermelho para as remoções e para o Cleanse e o Whitefire, que pode procurar um terreno básico. Então vai rampar, teoricamente vai acelerar ali em um turno as nossas dianteiras. Isso vai ajudar bastante a fazer a dianteira um turno mais cedo. E a dianteira, por sua vez, é uma mecânica que consegue carregar uma partida sozinha, né? Se conseguir ser não contestada. Se a gente conseguir manter a dianteira por vários e vários turnos, ali uns dois ou três turnos. Então a ideia é justamente isso. A gente conseguir fazer a dianteira e principalmente manter a dianteira pelos próximos turnos para vencer o jogo. Então a ideia é essa. A gente tem algumas cartas ali com alguma sinergia, como o Ephemerate, que pode blinkar ali alguma dessas criaturas. Temos também aqui um Board Wipe, que é o Fire Cannonade, três cópias, que dá dois de dano em cada criatura que não seja pirata. E o Boring Party, que é um pirata e também é uma criatura com cascata e pode pressionar ali, já que tem um ímpeto. Com essa cascata eu posso achar alguma dianteira e também eu pressiono bastante os pontos de vida do oponente, já que eu tenho também Bolt e Galvanic para talvez finalizar os pontos de vida. Então essa que é mais ou menos a ideia aqui do Naya dianteira. No sideboard a gente está com algumas opções ali contra o meta, ali que o Caio Araújo nos passou na lista. Então tem quatro Dust to Dust e dois Revoke, principalmente contra Affinity. Contra a Monohead nós temos uma Prismatic, para prevenir o dano, além da Prismatic do Mendeck, e quatro Weather the Storm. A Prismatic é boa e tudo mais para manter a dianteira, mas só tem uma criatura branca, que é o Paladino. Então tem esse pequeno grande problema ali, que só tem uma criatura branca para fazer o flashback. Então quatro Weather. Contra auras nós temos dois Serene Heart, para destruir todas as auras. E contra o B-Terror a gente tem Relíquia de Progênitos. Acaba ficando um pouco restrito aqui o sideboard, não tem tantas opções, mas é meio que o que as cores, de certa forma, proporcionam. Antes da gente ir para a gameplay, deixa eu dar um recado aqui bem importante, que é sobre o sorteio de fevereiro da Liga Magic. Então, nesse mês de fevereiro, a Liga Magic está sorteando 40 bundles de Phyrexia, Tudo Será 1, que é a nova coleção que acabou de ser lançada, e a cada R$100 em compras no Marketplace vocês ganham um cupom. Aqui no Marketplace vocês podem pesquisar pelos melhores preços. Eu estou aqui, por exemplo, com o Cleanse Whitefire, que é o Incêndio Purificador. Venho aqui e compro quatro cópias. E colocando o código do canal ali no carrinho de vocês, venho aqui no meu carrinho, no caso o carrinho de vocês, e coloco o código Weber, cadastro o código, e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção. Então, a chance de vocês ganharem um dos 40 bundles vai ser muito maior. Agora, então, vamos para uma das partidas da Liga, lembrando que vão ser uma por dia até terça-feira. Então, bora que bora. Vamos ver como é que o deck se sai numa Liga. Bora, galera. Vamos para a última partida aqui da Liga, então. Eu vou equipar aqui essa mão. Ela tem Terremoções, tem Whitefire. Eita, vamos ter que começar de Galvânica aqui, né? Mudança de planos. Vai contra outro Monohead, né? Nasteri. Clemente. Vamos lá, 18. Bom, eu vim com uma mão muito boa para tentar ganhar o G1 contra a Monohead, né? Que é basicamente uma montanha, que é difícil de vir. E também... Vou baixar o Terreno Verde. Como é que eu acho um terreno? Posso fazer o Dual Chief. Reckless Impulse. Achou dois terrenos. Vai baixar o terreno ali virado. Tem três na mão. Eu pego aqui a Floresta, eu acho. O que é a Floresta? Eu poderia destruir ali, mas eu acho que é melhor eu pegar uma Floresta. Ela está usando o Terreno Novo, né? Ok. Montanha. Quatro na mão. Dourou ali. Vamos a 17. Putz, esse aqui é foda. Ah, beleza. Vamos lá. Esse ali é foda. Quatro na mão. Quero ter um Galvânico aqui, mas... Meio que acabou nossas emoções, infelizmente. Qualquer Tinha Lightning aqui, eu estou ferradaço. Quatro na mão. Estou indo a 15. Pelo menos 15, né? Vamos dizer desse jeito. Pelo menos 15. Achei uma montanha, então está um pouco fludado. Ah, vai poder estourar aqui, né? Vamos colocar esse Paladino, então, para jogo. Se eu fizer o Duel Chief, agora com esse draw da montanha, eu posso fazer o Paladino também, né? Acho que é mais jogo. Daí eu garanto, né? Adianteiro aqui. Vou pegar uma... Sei lá, uma montanha. Tanto faz. Vou pegar uma floresta aqui. Montanha. Passar. Não estourou o terreno no passe? Caramba. Acho que vai estourar agora, né? Vai aproveitar para dar o Ameaçar. Montanha. Vamos ver como é que vai bater aqui. Bater com as duas. É, por causa do Ameaçar eu não consigo roubar ali, né? Mas vamos... Vamos fazer assim. Vem, talvez, um Bolt no Duel Chief. Vai roubar a dianteira. Vai pegar uma montanha, mas... Por enquanto não muda tanto, né? Tá meio fludado. Isso, tá? Colocou o Golar para o Paladino para receber o dano. Vai matar o meu 3 barra 6? Como é que vai conseguir isso? Não tem muito como, né? Vamos com 12 de vida. Eu tenho o Pulsafo Murasa, que seria ótimo de achar, né? Pegou uma montanha e passou. A gente começa batendo, né? É, eu vou colocar os marcadores onde? Vai ser no... Vou colocar no Atropelar aqui. Opa! Conseguimos ganhar o G1. Muito bom. Contra a Monohead. É difícil ganhar o G1 contra a Monohead, né? Como a gente viu na última partida ali. É, o mesmo... Mesmo... Side. A grande questão... É em relação ao... Canoneid, né? Vou tirar os Ephemerates. E o Canoneid... Essa versão aqui... Ela tem uma chance maior de usar Kudota Rebirth. Apesar de que tem muita lista que não está usando. Vou deixar dois Canoneids. Até porque mata ali o Goblin. O que eu posso tirar aqui? Eu vou tirar mais um Body and Party. Podia tirar talvez o Avenging Hunter. Um Avenging Hunter. Não, vamos assim. Vamos assim. Se eu ver o Kudota Rebirth. Eu acho que talvez eu tire um... Um Avenging Hunter. E coloque um Canoneid no lugar. Essa mão não tem... Tem muito o que pensar, né? Vamos equipar. Não fez criatura turno 1. O que é bom também, né? Vocês acham que vai fazer o Dwarven aqui, né? Não? O que está acontecendo? Eles matem que é um Bondral. Até um Bondral para acompanhar o Paladino, né? Claro que eu tenho que achar uma na branca. Mas... Vou ganhar muita vida no próximo turno, né? Quer dizer... Quer dizer... Estou pensando em pegar a Prismatic, dependendo do... Essesizer... Montanha... Vou dar em Implemento. Tá, eu vou ganhar vida. Vou ganhar vida. Ganhar aqui 12 de vida. Caramba, bom demais, né? Vamos lá. 31. Meu de mente. Vou achar uma montanha. Vou passar. Ah, é ótimo. Poder matar a Monastéria. Acho que eu vou matar agora. Porque vai que tenha... Sei lá, Fire Blast, Lava Dart... Esse tipo de coisa. Eu não quero que... Nos atrapalhe. Cobre um Blast Runner e tinha Lightning. Tá. Vai a 30. Tá safe, né? Não dá 30 de vida. Baixou o terreno virado. É meio foda. Porque eu não... Eu não quero necessariamente... Eu tenho um pouco de medo de tomar um Bushwalker aqui, né? Isso é um problema. Mas acho que eu vou... Fazer um pouco diferente. Baixar o terreno ali. Eu não gosto muito dessa carta, o Shatter and Blow. Acho que... Sei lá. Não acho que ela ajuda tanto assim, o Monohead. Duas manas eu acho muito pesadas. Se tivesse um feitiço, tipo uma mana vermelha, Exilo, Artefato, Alva, acho que seria bem interessante. Vou... Vou copiar aqui. Porque eu tô com bastante vida. Então eu posso... Posso fazer ali. Beleza. Vai copiar de novo. Eu vou a 23, sabe? Tá de boa. Abaixar ali o Goblin. Tá bom. Estourou ali, entregou o ameaçar, né? Acho que eu vou prevenir o dano pra colocar a Prismatica no cemitério. Só tem que cuidar que eu não posso dar o Bolt daí, né? Vou prevenir aqui o dano. Eu já tenho essa floresta na mão, mas eu acho que eu vou pegar mais uma floresta. Vou pegar uma planície, então. A pior que eu... Eu deveria ter feito diferente. Tá, mas vamos lá. Vou fazer aqui, vou... Fala que isso aqui vai forçar o meu... Minha Prismatica e muito fácil, né? É só estourar aqui a Blood Token ou o Synthesizer ou o terreno que vai trigar aqui o Blast Runner. Eu devia ter dado talvez o Bolt naquela hora. Meu Jesus, tá louco. Tá bom. Eu nem contei aqui, né? Que isso? Caramba. Tá bom. O jogo acho que vai sair um pouco do controle. Desse jeito. Eu pego uma... Montanha. É, no final tinha o Delirium. Eu nem vi se tinha, mas no final tinha. Tá, vamos a 19. Vamos perder a dianteira. Momentaneamente. E talvez... Mais do que momentaneamente, pelo jeito, né? Porque agora tem duas criaturas. É, eu viajei, né? Eu não devia ter... Eu devia ter... Jogado diferente. Sei lá. Ó, um Cannonade aqui ia fazer estrago, né? Visionário. Vou ter que esperar aqui, né? O foda é que se fizer na monastéria, pode ter duas coisas pra trigar ali a monastéria. E daí eu tô ferrado. Deu ruim. Ah, deu ruim demais. Tem que matar o Blast Runner aqui, eu acho. Vocês viram que o Eder de Storm pra 12 não... E nada é quase a mesma coisa. Tá, vai estourar ali. Eu vou dar o Burn no... Esse aqui mesmo. Paladino. Vou colocar o marcador. Vou baixar a floresta. Eu vou dar um tempinho aqui pro oponente achar que eu tenho o Eder de Storm. Mas na verdade eu só vou passar. Pode que roubando a dianteira eu vou a 5, né? Tem 3 na mão. Seguro a Fire. Eu ainda 1, na verdade, já. Ah, eu perdi, né? Morri já. Só que já é o Letal. Veja. Faltou o Eder. Um Drawn, né? Vamos colocar a Cannonade. Eu vou tirar a... Será que eu tiro uma Vending Hunter? Vou tirar uma Vending Hunter aqui. Escolher começar. Vamos ligar. Vamos a 6. Cara, essa mão aqui... Vai se ferra. Tá de moligar a mais, né? Montanha. Implemento, tá? Um Androal que ajuda. Mas... Será que se fosse um... A Vending Hunter eu tava melhor aqui, né? Nesse jogo. Vamos pegar uma montanha. Tá, vamos divisionar. Trocava. Eu trocava um desses Cannonade pra Vending Hunter aqui nesse jogo. Pior que no jogo passado o Cannonade era melhor. Implemento. Vou passar aqui. Não, vou mudar então a ideia. Vou pegar uma floresta. Passar o turno. E aí? Montanha. Vou dar o Bolt, né? Tem que dar o Bolt aqui. Tem que dar o Bolt aqui. Tem que dar o Bolt aqui. Consegui ficar sem mana branca. Ah, que droga. Beleza. Eu não quero fazer o Adder, não. Vai estourar o Implemento no passe? Não, não estourou. Nada é que não perde o gás nunca, né? Também. É essa questão aí. Eu vou dar o... Chain Lighting de volta. Pior que no outro jogo ali isso aí fez falta, né? Ah, beleza. Não. Vai com cara de turno de Sintesizer isso daqui. Não. 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 A gente vai ganhar bastante vida agora, né? Vamos ganhar 18. Passar aqui o turno. Compramos um Galvanic. Esses Shattering Blows são meio chatos, né? De... Tava achando de boa, mas... Eu não sei se é tão de boa assim, não. Ah, se fizer o Chain Lightning eu vou matar o Samurai. Principalmente agora, né? Acho que nem vai fazer esse Chain Lightning aqui, né? Vai perder. Para sempre. Para sempre não, né? Tá. Beleza. Esse vai ser um Cannonade bem encaixado. Mas olha... Olha o quanto de Draw ainda tem, né? Tá com praticamente 7 na mão aqui. Tá, louco. Baixa mais uma criatura. Baixa um Goblin aquele. Não vai baixar, né? Baixa, baixa. Não vai baixar. Não vai baixar. Vamos, deck. Reage. Ah, meu Deus. Olha isso. O deck, esse monohead não para de comprar carta. Tá maluco. Bom, esse Chain Lightning... Ah, pode fazer no próximo turno, né? Tá, eu vou fazer outro Cannonade aqui. Vamos, deck. Me ajuda. Boa. Ah, não vai fazer o Shatter and Blow aqui, né? A maldade daí, né? Maldade. Eu não vou copiar aqui. Não, boa ideia. Ok. Montanha. 4 na mão. 28. Tava com mais vida antes. Monastéria. Tenho um pouco de medo de dar o Burn na Monastéria. Mais um de dano aqui. Ah, que droga. Deu dois Burn ali. Ah, que droga. Deu dois Burn ali. Eu perco para um Roller Hit aqui, né? A maldade, isso aqui é branco também. Duas na mão. Eu vou... Passar aqui. Vou tentar colocar a Prismat aqui no... Três na mão. Torou. Ganha. Ah, eu posso tomar uma coisa em resposta, né? Ah, merda. Já tremblou, é instantâneo. Tá. Que chato, cara. Tá, louco. Junto é rendo ao oponente. Acho que eu vou destruir uma... Ai, ai. Vou pegar mais uma planície para garantir. Weather the Storm. Beleza. É que eu acho que não é a vida o mais importante aqui. Ah, agora... Agora eu tenho certeza que tem um Roller Hit, né? Certeza. Toma dois. Bom draw, né? Deixa eu ver o que eu tenho de alvo. Visionário. É, eu vou pegar uma Visionário aqui. Eu já vou baixar também. Agora eu tenho o Go-Life Paladinho com Prismatic. Oh, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Meu Deus. Três na mão. Se tiver mais dois, um Roller Hit daí. Tá, maluco. Não dá. Não dá para baixar o Avenging Hunter, eu acho. Ah, dá sim. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Eu acho que dá pelo menos. Vou pegar uma montanha. Vou ameaçar aqui que eu vá ter um Burn. Ah, não fez nada no passe. Deve estar vendo se acha uma Monastéria, talvez. É, aquela questão, né? Tipo, pegar um terreno básico não altera tanto. O problema são os outros capítulos da dianteira, né? Esses que são errados mesmo. Ah, não. Tá, felizmente não faz diferença. Quer dizer, faz, né? Porque... Não, não faz, não faz, não faz. Na real, acho que eu vou fazer um pouco diferente aqui. Fazer assim. Eu vou para o mais dois, mais dois, mais dois. Mas isso aqui tem a ameaçar, né? Ah, vou ter que dar uma prismática aqui. Ah, vou ter que dar uma prismática aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui o baú. Vamos ver o que vem de bom. Vamos ver o que vem de bom. vamos ver aí. Vamos ver o Nursepect, pá. Espera aí. Vamos ver aqui o GoatBots Esse aqui custa... Que versão é? Custa 33... Não. 1 tics. Tá bom. Tá bom. Mas valeu aí pelo conteúdo. Valeu demais Caio Araújo. Valeu todo mundo que assistiu também. Quem quiser pedir também é o... Aqui ó, o valor. Pode pedir outras gameplays também, né? Fica à vontade aí todo mundo. E tem 10% de desconto no Apoia-se. Então é isso. Falou.